Isso mesmo galera, com exceção do Sasaki, acertamos todos os Tobiropu, Akuma no Mi, desde a primeira aparição. Não adianta, ah tá assim, ficou óbvio quando apareceu os gatos dos Wu's, ah os blindados do Sasaki já deu a pista, ah Black Mary tocando, não foi depois dessas pistas. Foi em duas páginas que os personagens apareceram, foi na primeira aparição. Está aqui em vídeo, está na pauta secreta da OPEX, foram as apostas, incluindo o Kaido, acertei a fruta do Kaido anos atrás. Estou muito raifado, pois esse capítulo foi delícia, essa apresentação dos poderes de cada Tobiropu, apresentando eles a uma situação de combate. Show! Muito feliz e muito a falar aqui, principalmente sobre a polêmica da Black Mary, que eu não entendi. Eu sei que muitos estão curiosos para saber o que eu achei da transformação, assim como alguns não gostaram da transformação, e uns mais radicais ainda disseram que o Ode errou na transformação, que não podia, que tem um tal padrão que o Ode tem que seguir, e as coisas não são bem assim. Então eu vou analisar essa transformação em específico da Black Mary, para saber porque irritou o tangente, já que não compromete o roteiro em nada. E eu, sim, vou pegar meu elemento fã, vou pegar meus elementos gostosos, porque eu preferia outro tipo de transformação, mas vou destrinchar tudo a respeito dessa polêmica, de um ponto de vista mais poético, que é na qual o autor trabalha, e ao mesmo tempo elementos literais que possam permitir uma desculpa, desculpa que ele não precisa. Então se você é novo no canal, saiba que o Haki está afiado, já conta com o seu like aí. Será que conseguiríamos bater 400 likes na humildade nesse vídeo? Será? Me ajuda aí. Se inscreve se você não é inscrito no canal. E partiu, galera! Muita coisa para falar. Qual foi o Tobirou? Por que você mais curtiu a transformação? Deixa nos comentários. Vai, vai, vai! Mete a matraca a falar aqui. Partiu! Review! Começo do capítulo é o pessoal cagado com o voo da Ilha Lá, com a manifestação do poder do Kaido. Assim como previsto, o Marco toca fogo no Chopper, reduzindo o grau de infecção. Como eu imaginava que ele ia usar a chama da restauração, eu imaginava que ele ia curar geral. Mas parece que só limita o alastramento, só suaviza, só repõe o vigor, que é de vital importância para a pessoa ficar mais doente. Então, no fim, tem que ser resolvido com o antídoto mesmo. O Marco não é a chave de ouro. Bom, quando ele aparece curando uma mantícula lá, realmente os primeiros socorros em outras pessoas têm uma regeneração bem limitante. Porque pra emendar um osso lá, ele meteu o chama e ainda pediu que ela não fizesse arte para não prejudicar. Então tem um grande limite externo. Bora ver se o Wanda quebra isso aí. E não só isso, como ele cura os demais usando o Nashi no Tsubute, que é um grande ramo de chamas que pegou amigos e inimigos, todos que estavam infectados. Isso é derivado do Feng Guang, que é a fênix chinesa. Isso mesmo. Eu achei que era o Fuji no Tory, mas a referência do Marco me parece que é restrita da fênix chinesa. Temos muitos modelos de lendas de fênix. Temos chinesa, japonesa, temos grega, clássica, né, egípcia. Tem muito. Daí, mesmo deixando o Queen putaço, o Chopper vai fazer o antídoto. Porém, o Apu se levanta da basta da égua para conseguir matar o Guaxinim. Mas, para nossa surpresa, começando a triagem de apresentação dos Tobi Ropu, o ex-Drake se transforma no seu alossauro rio rio no mi e abocanha o Apu. O Apu tá atagado de sapato aqui, mas tá mostrando um certo vigor. O Drake diz, se confiam em mim como seu aliado, me deixem aqui, me deixem tomar conta desse andar. E o Zoro diz, ah, malaca, escolheu o time vencedor, né? Pois é, e parece que o Marco vai virar busão, que ele vai levar Nico, Robin, Zoro, quem é o outro? Tinha outro. E o Brook, lá pra cima, porque o quebra-palco vem lá em cima. Nos é apresentada de transição a sequência do Luffy e o Dimp danando a mão na cara de gato. Sim, eles estão dando grau nos gatos lá. E falam que o Sandy incitiu um haki, uma pessoa poderosa e foi lá, né? O haki do gato, como a galera chama do Sandy pra mulher, é sem limites. Não tem oco que peite. O Luffy faz até uma observação que ele precisa treinar mais o haki. A galera mensura o haki muito em quantitativo, mas eu sempre separo o aplicativo. Por exemplo, eu tenho 5 mil de haki, de capacidade de alastramento e tal, mas se eu não for um retentor de usá-lo constantemente, constantemente, eu não vou ligar esses 5 mil sempre e eu vou baixar a guarda mais rápido. Então não quer dizer que o Luffy esteja inferior ao Sandy no haki da percepção. Ou no que o Dimbão. Ele apenas baixa a guarda, ele apenas baixa a brecha. Então, abre a brecha. Então coisas assim acabam passando. Ele tem que ficar mais que nem um katakuri, que o katakuri é 24 horas com o haki. Não vai tomar um chaco, um haki. Vai ligar a TV antes de ver o programa, um haki. É isso. Tem que ficar administrando de maneira correta todo o potencial. Daí vamos pra Frank vs Sasaki, onde escutamos o Lauch. Um grande turbilhão de ataques do Frank e escutamos aquela voz saiam da frente. E pá! Uma grande investida. E tá lá ele todo gordão, o cap aumentou, aumentou, ficou colossal. Dá pra transformar numa piscina aquele cap. É isso galera, a Triceratops foi o único Tobiropu que o canal errou. E errou porque não quis apelar. Porque as minhas apostas eu quis preservar com leves alterações, apenas conceituais ou leves desvios. Das apostas que eu fiz no primeiro vídeo de aparição dos Tobiropu. Preservei tudo como foi as minhas apostas na primeira aparição deles. De cara dura, no escuro. Depois que o Usgata apareceu pra o Uswus, já era minha aposta mesmo. Só acrescentou pra mim. Já era minha aposta Aranha pra Black Mary. Só acrescentou pra mim as paradinhas que foi adendo. Porém, quando o Sasaki apareceu para os blindados, como os blindados, eu já matei. É, vou errar o Sasaki. Ele não vai ser T-Rex nem Crocodilo. Ele realmente vai ser um placoso, um animal de placas. E no review que aparece os blindados, eu citei que só havia três saídas. Que é o Triceratops, Estegossauro ou Anquilosauro. Queria muito o Anquilosauro. Mas o mais clássico, o mais padrão é o Triceratops. Então, foi Triceratops. E aí, o que vocês acharam? Achei bacana, mas eu ainda sinto que eu queria algo mais carnívoro. Mas combina 100%. Combinou 100%. Ai, meus amigos, agora é ela. A dona do cabaré do meu coração. Muitos acharam que eu ia perder o amor, que eu ia perder o tesão por causa dessa forma que o Oda desenhou ela. Não, senhores. Porque um verdadeiro gadão vai até o fim. Que mulher, meus amigos. Que mulher. Vamos lá. Sandi no salão, correndo de mulheronas, esticando o pescoço. E eu acertei o tema da Black Mirror. Eu disse que o tema dela ia ser voltado para a Yocais. E está lá várias mulheres Yocais fazendo menções à Mureona, à Mulher Cobra. Tem a Mulher Molhada, que eu falo direto em vários vídeos. E dessa vez foi totalmente vomitado a imagem que remete ao Yocai. Sandi se surpreende ao olhar para cima. E nos é apresentado a Black Mirror toda bonitona lá, de cabeça para baixo. Só que da cintura para baixo, umas bizarrices aparecem. Tó virou para o Black Mirror. Usuária da Kumo Kumonomi modelo. Rosamiga e Grovagli. Que é uma aranha pré-histórica. Quem viu minha live com o Dil sabe que a gente marca umas apostinhas. A galera brinca. Nossa, se é um x1 sempre aposto nas teorias do Ginko. E eu estou louco para quem lê o capítulo, para ele dar uma zoada dele. Confiram a live. Vocês vão ver o tanto que eu martelei que Black Mirror ia ser uma aranha. E ele disse, não, vai ser os Jurássicos e tal. E eu, ó, vai uma aranha das antiguidades aí. Tá de boa. Foi dito. Foi dito, papai. Assim que ele lê, eu vou me materializar lá no chat dele. Aí, Dilso, eu não falei? É, ele disse que eu podia zoar. Sim, mas vamos à polêmica. Tem um rosto, um rosto nas partes inferiores da Black Mirror. E não é o meu. O que modelo híbrido é esse? E geral quer saber o que eu achei. Bom, galera. Primeiramente, não é dos modelos preferidos. Aqui é nitidamente uma referência a Jurogumo. Não importa a aranha. Eu disse que ia ser uma referência a Jurogumo. E eu tinha visto os vários padrões de Jurogumos. E esse aí era um dos padrões que eu apostava sim. Eu já estava preparado para isso. Mas confesso que eu preferiria outros modelos de transformação como esse aí que me passaram. Muitas das fanarts me caíram muito bem como a representatividade da Jurogumo. Porém, quando o pessoal diz que tá diferente da Jurogumo, esquecem de salientar que esse modelo com aranha viva na parte da cintura pra baixo, ele pertence em várias representações ao modelo do Yokai Jurogumo. Não só isso, como na minha primeira aposta nesse canal, eu usei esse modelo porque eu visualizava esse modelo. Ela não mostra a parte de baixo, provavelmente porque isso vai ser o resto da referência e vai ser a surpresa posterior. Talvez a parte inferior dela seja o corpo de aranha. Eu disse a geral lá que a pegada da Black Mirror iria ser da cintura pra baixo. Eu focava em cobra, ou seja, eu esperava uma transformação da cintura pra baixo só cobra. E a parte de cima, humana. E sim, eu não me prendo a padrão aí que os fãs projetam não. Eu já esperava algo da cintura pra baixo. E a aranha é monstruosa. Tanto que nas fotos de representação da minha aposta do Dioz eu usava esse modelo. No primeiro vídeo usei esse modelo. Mas a cabeça dá uma estranheza mesmo esperando pra isso. Como assim? O Odehro? Isso não existe? Foge do padrão das oãs? Bom, galera. Isso aqui muita gente vai ficar chateada. Mas isso aqui nada mais fere do que o padrão fã. E não a liberdade do autor. E não o direito do autor. E não o domínio do autor da obra. Primeiro que isso aqui é apenas uma implicação estética. Apenas uma implicação morfológica. E não conviz em nada com prejudicar o roteiro. Chamaram até de incoerência. E não é incoerência porque a obra está lacunada para que isso aconteça. Os fãs constroem padrões na obra. E quando o Oda não tá ligando pros padrões deles. Aí eles reclamam. Não, o Oda tá errado e tal. Isso pra mim é prepotência. É querer ter o domínio da obra mais do que o autor. Ou um exemplo. Paramérsias. Toda vez que eu vou me reunir com alguém. E essa pessoa fala. Ah, os Paramérsias tem o tipo transformador. Tem o tipo produção. Tem o tipo... Uma vez, eu não me lembro se foi na OPEC. Se foi no One Life. Eu desmenti. Eu disse. Olha, esse padrão aí. Só existe nos fãs. Não tem registro. Não tem auto afirmação do Oda. Que ele segue essa árvore de ramificação. Isso é uma coisa que os fãs alocaram. Direito do fã fazer isso pra se situar. O ruim está quando o fã se apega tanto ao póla pro padrão. Que quando o alto apresenta alguma coisa nova. Alguma coisa repentina. Que foge a ele. Aí chega estufando o peito. Dizendo que o alto errou. Não. 800 capítulos, meus amigos. 800 capítulos. E aparece me untou. O Shuma Paramérsia. O Katakuri. Ah, padrão. Os Paramérsias são produtores. São assim, assim. Não pode ser os dois. Se eu quero. Toma um Katakuri aí. Depois de 800 capítulos. Para parar de falar besteira. Que negócio padrão. Não sei o que padrão. Ah, mas tem o padrão das ondas. Nunca teve isso até agora. Concordo. Nunca teve isso. Porém, o principal. Não tem um elemento. Não tem a manifestação de fenômeno. Que implique no roteiro. Em que uma transformação dessa não possa existir. Não existe uma declaração. Não existe um dado tatável. Dizendo. Não. Não pode transformar só da cintura para baixo. E permanecer a cintura para cima. Não. Não pode. Não pode criar rosto do bicho na transformação. Não. Não pode. Não pode ter uma transformação exclusiva. Enquanto todos não tiveram uma. Não. Não pode. Não existe esse dado dizendo que não pode. O autor tem sua liberdade poética. Para querer metamorfoseá-la. Mais fidelito com a forma de urogume que ele queria representar. Com essa aranha aí. Com essa fruta da aranha. E desenhá-la assim. Desenhar as partes dela assim. Decidir que as partes dela é assim. Mais uma vez é o mesmo exemplo da Indocicrasia do Katakuri. As Paramérsias tem suas Indocicrasias. Que são. Elas não servem um padrão. Tem Paramérsia galera. Que os poderes são tão regrados. São tão únicos da fruta. Que não se parecem com mais nenhum outro. É como se fosse uma técnica Anem. Várias regras feitas só. E exclusivamente. Para aquela fruta nas Paramérsias. Então em Zoan. Por que o Oda não pode fazer isso. Se nenhuma regra diz que é proibido. Se não entra em choque com nenhuma regra. Não importa se ele padronizou um estilo em 800 capítulos. Tá lacunado. Tá aberto. Assim como o Suzy e o Tokushuna Paramérsia. Ele pode jogar uma transformação bizarrona. E dizer que pode. Simples assim. Não afeta em nada. Então. Tá de boaça. Se as Paramérsias podem ter Indocicrasias. Manifestações singulares. As Zoans também podem ter pegadas de transformações singulares. Tem muita Zoan que apresentou individualismo muito estranho. Por exemplo. A Sandersonia. Ela é um anaconda. Um anaconda. E para o Oda casar com a ideia de Yamata Noroti. Mete ela controlar os cabelos. E deixar as presas dos cabelos mais duras do que aço. Ela tem esse padrão de ataque. A cobra tem em cabelo. E ela tem esse padrão alocado na fruta da cobra. Porém. Só para casar com Yamata Noroti. E olha que a irmã dela pega fogo. Do nada. O Dalmaton. A transformação do cara lá. Me parece mais que ele está vestido com a roupa de Dalmaton. Do que ele realmente ter se metamorfoseado com Dalmaton. É muito estranho. Eu acho até hoje é bizarro. Em outro caso de Kumoku. Outro caso da aranha. O Onigumo galera. Ele só transformou a parte inferior. Viu o pilãozão da aranha lá. E os braços que deveriam crescer do animal. Ou multiplicar. Como é o caso da Suzumebachi e do Kabutomushi. Era crescer outros braços humanos. Não. O Oda me meteu. O que os braços dele são o cabelo. Os braços adicionais de aranha dele. São o cabelo. Singular. Chopper. Com várias formas. Ah. Mas ele usava Rambebol. Hoje não usa mais. Então. Se pode. Ah. O Luke também adquiriu uma quarta forma. Com 100,5 Kikam. Kakuk. Com a morfologia que desafia de uma girafa. Vários modelos da batalha dele. Foram todos girados em torno da piada de quadrado. E olha só. Smiley. Galera. Smiley. Vamos estudar as três formas do Smiley. Smiley é um poço de lodo. Que comeu a Sarasaranomi. Fruta da salamandra. E vamos. As três formas desse. Não tem padrão. O padrão foi implícito. Construído pelo fã. Por ver repetições do Oda. Da Zoans. De tal maneira. E se o outro quiser renovar. Nada impede ele. A única regrata. Estabelecida pelo autor. É que. A base da Zoans. Se divide nas três transformações. Existindo essas três transformações. Está embasado. Acabou. É só isso. É simples. É One Piece. Vamos estudar as três transformações do Smiley. Forma normal. Seria a humana. Mas ele não tem. Forma normal. Lodão. Ele é uma piscina de lodo. Forma do animal. Salamandra feita de lodo. Agora me digam. A forma híbrida do Smiley. O que danado é aquilo? É uma montanha com dois olhos brilhando. Cadê os trigetes de salamandra? Misturado com lodo. Cadê os braços da salamandra? É uma montanha. Porque o Oda quis desenhar como uma montanha. Entende galera? Não vamos perder cabeça. Não vamos arrancar os cabelos. Por causa do design da Black Mary ser indiferente do padrão. Antigamente a gente lia. Caramba. Tem uma cabeça na transformação dela. Ou louco. Nunca vi isso no Anzoan. Caramba. Hoje o fã é chato. Ele lê assim. Pô. Uma cabeça saindo. Nunca vi isso em One Piece. Puta que pariu. Autor cagou. Autor cagou. E aí você não se ajuda a tentar gostar da obra. Possíveis desculpas que o Oda possa usar pra aquela cabeça ali. Ah, sobre a cabeça. Achei uma porcaria. Dela tá sorrindo com o linguão pra fora. Eu senti falta das quelícias. Cadê a quelícia pra injetar veneno? Não gostei muito não. Podia ser mais assustador. Mas eu acho que o Oda queria construir um hiakou. Um grupo de yocais. Um pouco mais infantiloides. Porque o Oda é infantiloide. E tirar um pouco dos elementos mais macabros. Existem, mas estão disfarçados de maneira cartunesca. Então vamos... Desculpas agora as literais que ele poderia usar pra sanar os mais irritadinhos. Ele não precisa, mas pode. Ah, uma amplitude do controle de transformação. Ela se transforma assim porque ela tem um controle maior. Uma metamorfose diferenciada. Então ela pode fazer esse tipo de transformação na Zoan. Seria uma explicação? Ok. Outra explicação dentro da biologia. Aquela cabeça ali nada mais será do que a areidolia do mundo animal. O que é a areidolia do mundo animal? É uma espécie de mimitismo. Como em vários insetos, principalmente em aranhas. Onde partes das cores, onde parte dos membros mostram ser parecidos com rostos. Mostram ser parecidos com algum elemento da natureza que assuste o predador. É como um animal virar de costas e nas costas dele ter algo que remeta a outra cabeça, a um rosto. Aí assim o predador vai achar que o cara tá de frente e não de costas. Entendeu? Pareidolia. E isso é usado por muitos artistas japoneses nas suas representações artísticas de aranha. O Spinarak de Pokémon é um exemplo desse. Na natureza temos muito disso. Então, talvez essa cabeça grotesca aí possa ser um exemplo de paraidolia. Perguntar ao Odo. Oi, que cabeça é essa? Saiu de onde? Saiu de onde? São dois animais? Papá. Aí o Odo manda. Não, isso aqui é que há algumas aranhas. Papá, papá, papá. E você deve estar perguntando agora, por que tem dentes e língua? Babano? O Odo pode usar essa desculpa, mas como já sabemos, o Odo Pins é pra 13 anos, infantilóide. Ele não desenhou só um rostinho bonitinho. Ele meteu dente, ele meteu lingona, babano, ele meteu sorriso malé. Ele vai fazer essa porra se mexer. É, são possíveis desculpas, mas como eu falei, não precisa. Porque esse padronizamento, quem lança é o fã, coletando uma amostral repetitório do autor. Só que o repetitório não limita o autor para novas apresentações. A única coisa que eu não gostei da Black Mary é que a Lega Lega eu queria morena. Isso, essa transformação, porque eu já estava preparado para talvez essa forma. E a outra, o nome da fruta. Eu estava especulando o Mushy Mushy, mas o Odo quer dividir. Ele quer fazer um ramo só de Kumokumu, só de tipos de aranha. E isso eu não gostei, por quê? Porque se ele está usando Kumokumu para frutos da aranha, então talvez a alogia da nuvem que eu tanto defendo não exista. Pois ela seria Kumokumu, o mesmo nome da fruta da Black Mary. E isso me desanimou. Realmente o que me desanimou foi isso. Foi o nome da fruta e o jeito que eu estava arrancando os cabelos por causa de como a mulher ficou. Ela está linda, está maravilhosa ainda. Me agacha. Aí, da cintura para cima ainda está o mulherão bonito. Aí, que bom. Eu dava uns pega lá e tal. E aquela aranhinha lá embaixo rindo de mim. Ha, ha, ha. E ia ser muito bizarro. Pois é. Black Mary está lá se adizindo muitos yocais e Sanji se encontra no paraíso. O café gato. Chapéu de palha fugiu. Que droga. Eu não esperava. Eu não esperava o antigo Chichibu Kaijimbe. O cavaleiro do mar. Pare de bater nos meus homens. Não imaginava você ser tão infantil. Tobe Iropu Wuswus. Neko Neko Nomi. Ancestral. Modelo tigre dentro de sabre. E ele viu o Jinbei uma vez na vida. Quando ele era Chichibu Kai. O Jinbei. Não o Wuswus. Pelo que eu entendi foi isso. E o Jinbei diz. Talvez eu me lembrasse. Eu vi sua máscara. E ele não vai tirar. Isso mesmo. O Wuswus é um tigre dentro de sabre. É certão. Ora, isso era outra coisa lá. Que eu disse que era um ave pré-histórico. Mas é tigre dentro de sabre. Para usar essa espadinha mimosa. Ele está lá na forma feminina. Todo dono do arém. Tem leão lá que está chupando o dedo. Porque o dono do arém. O dono da gataiada lá. É esse gatão. É esse garfio dizão. Que é o Wuswus. Primeiro eu vi obeso. Quando me mandaram spoilers. Mas ele está bonitão sim. Eu acho que a transformação humanoide vai compensar bastante. Realmente. Como o leão é o dono de um arém. O Wuswus parece ser também. Está lá o bando de gangster dele. E aquelas gatonas muito sensuais. O Wuswus está ganhando ponto comigo. O Utipedeon aparece em Quebrando Tudo. Apresentam suas frutas também. Para fechar todos os seis pré-históricos nesse capítulo. E fechamos com o Yamato e o Momo. Ninguém vem aqui. Então estamos seguros. Essa é uma estátua de dragão que ficava na entrada. Porém foi abandonada após meu amigo quebrá-la. E fecha o mangá no seno dito. Que o Ace tentou matar o Kaido. O Ace atacou o Kaido. Como assim capítulo minha história do Ace? E parece que entraremos num flashback. Menino. O homem foi lá. Quebrou a estátua de dragão do Kaido. Esses anos tudo em Kaido não mandou botar essa porra de volta lá na frente. O Ace foi com o foguinho. Parece que o objetivo de vida do Ace é levar uma bimbada de todos os Inhocos. Foi lá no Barba Branca. Ai Barba Branca. Eu vim causar. E Barba Branca. E agora vai no Kaido. E aí Kaido. Eu vim causar. E Kaido. É a vida do Ace. Só tomou cerveja com o Shanks que é de boa. Mas se ele fosse um pouquinho mais esquentadinho o Shanks ia no Brrral. Pois é galera. Próximo capítulo 999 deve ser alguma historinha do Ace mostrando sua desaparição. Mostrando dando uns pega no Yemato lá. Tipo os dois. E quem sabe no final o Brrral. Galera me diz o que acharam dos Tobiropu. Vou ranquear aqui as apresentações dos novos. Meu preferido foi Wuz Wuz. Eu acho que eu gostei bastante do Wuz Wuz. Depois em segundo lugar vem a Black Mary. Eu ainda gostei bastante dessa transformação da Black Mary. Preferi aquele modelo. Mas esse eu gostei. Tava salientado. E por último. Só porque são três que eu vou ranquear. Mas não é que ele ficou desprezível. Mas eu gostei também do Sasaki. Gostei de todos. Mas eu coloco o Sasaki no último lugar. Beleza? Porque os outros acima eu achei mais legal. Monta aí seu ranking. Diz aí o que você achou de cada transformação. Me diz aí qual foi o seu impacto ao ver a Black Mary. Diz aí se ficou feliz por mim de ter acertado tantas teorias. Tantas frutas. Segunda-feira eu vou gravar com a Alpex novamente. Porque já que eu gravei um Pauta Secreta com as apostas dos Tobiropu. Tá na hora de gravar um comemorando. Pois é galera. Compartilha esse vídeo. Conto com você no próximo. Um abraço e... Valeu! Tchau. 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 Tchau.